Ter 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 uma vantagem é dizer Ter 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 eu já não posso conter Alguém me pediria Sai de casa Se não fosse eu Alguém me pediria A tentar Aventar O que é só meu Ter 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 uma vantagem é dizer Ter 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 eu já não posso conter Se contei Se contei Se contei demais Se deixei um tempo Bom pra trás Não pensei Não pensei Jamais Que poderia Perder minha paz se Música Se Não pensei Jamais Que Poderia Perder Minha paz Amém Fecho os meus olhos e começo a cantar Todos meus males agora me deixar Fecho os meus olhos e começo a cantar Sinto em mim uma força viva Eu rogo as preces e compado em mim Entre o universo e o chamado do fim Fecho os meus olhos e começo a cantar Todos meus males agora me deixar Agora me deixar Agora me deixar Agora me deixar Ter, ter Ter um tempo para viver Ter, ter, ter Ter tempo para encontrar você Alguém me impediria de sair de casa Se não fosse eu Alguém me impediria de tentar O que é meu Não Não, só Não, só Não, só